Olá pessoal, estamos aqui com as crianças do primeiro ano, Tawani está dando a aula. Ítalo está ensinando esses dois aqui, oi Ítalo. Fernando está ensinando. Paulo Artur também está ensinando. Ana Beatriz está jogando. Nicole observando. E Camila jogando. As peças escuras, as pretas. As peças brancas. As peças brancas. As peças brancas. As peças negras. 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 A albedor. Você vai usar o pastel. E vocês vão aprender o movimento. E vocês vão pegar as cores de vocês. E vão colocar as cores de vocês. E vão colocar as cores de vocês aqui. Lembre-se de branca de lado. Dois. Peguem as cores de vocês. E vão colocar 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 as cores de vocês. As cores.